Ele me perguntou se o homem poderão ver estes ossos E eu disse, Senhor, Deus, só tu sabes Então ele me disse, profetiza estes ossos E disse, os profetas, ouçam a palavra do Senhor Então profetizei, como se me deu ordem Quando eu profetizava, onde o ruído, o barulho no meio do vale Arraga o osso, com decisão de se juntar ao seu osso Essa mãe que se ele é, profetiza, 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 profetiza Não importa o bar, não importa a situação Abre a boca, levanta a mão e profetiza, profetiza, profetiza Profetiza, 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 profetiza